Olá gente, mais uma vez aqui, mais um dia, falando sobre o caso da empresária Lucilene Maria Ferrari. Estamos diante do rio, onde vocês podem ver aqui as correntezas das águas, violentamente produzindo um som que naturalmente faz parte do nosso cotidiano, que não haja vista, que sempre estamos ligados neste rio. E aqui, como vocês podem ver nas imagens, nas filmagens, estamos em um lugar de difícil acesso aqui, entre o Matagal, onde vocês podem observar aqui este mato, esta área, em que podemos contemplar diante deste cenário a história do caso da empresária de Porto Ferreira, Lucilene Maria Ferrari. O interessante é que até agora a polícia permanece no mais absoluto singilo, em que não traz nenhum tipo de respostas para a família. Como vocês podem ver ali, gente, ó, alguns pés de árvores, tá bom? É, mais à frente lá. E também esses lugares aqui, ó, obscuros aqui, à beira do mato, à beira deste rio. Então, gente, o que a gente estamos aqui fazendo é pedir por justiça. É que a justiça seja feita por Lucilene Maria Ferrari. Para que as autoridades, a polícia venha fazer alguma coisa concernente a este caso. Eu sei que o lugar é de difícil acesso, é complicado. Estamos aqui, ó, com muito sacrifício, conseguimos descer até aqui. Mas a Márcia, gente, se pronunciou novamente nas redes sociais e o que chama atenção é o sofrimento terrível, caótico que a família está enfrentando. Não é fácil para a Márcia ver sua mãezinha sofrendo com a ausência da sua irmã Lucilene. Está chegando mais um final de ano e a família vai passar mais um Natal, mais um ano novo, neste sofrimento. Ninguém sabe se a Lucilene está dentro do mato, se a Lucilene está em área de mata ou até mesmo dentro do rio. Mas só se sabe que o principal suspeito ainda continua aí, solto, vivendo uma vida normal. A vida dos sonhos, com a sua amada esposa do lado, em Goiás. E a família Ferrari, como está? Coração dilacerado, família destruída. Esta família nunca mais foi a mesma. Porque ninguém consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Mas ninguém mais consegue. Por este motivo, que estamos aqui reforçando, falando um pouco sobre este caso. Reforçando com mais um vídeo as margens do rio. Para tentar ajudar a família a elucidar este caso. Onde se encontra Lucilene Maria Ferrari. Como vocês podem ver, o mato aqui, gente, está vendo? Árvores lá do outro lado, o rio aqui, as rochas, as pedras, as correntezas aqui das águas. E estamos aqui, firmemente, falando sobre o caso da empresária Lucilene Maria Ferrari. Não medimos esforços para estar neste local. Gravando estas imagens, este vídeo, para pedir explicações das autoridades para esta família. Família Ferrari que está sofrendo muito. Vocês podem ver aqui, terreno acidentado, terreno apilado, caminhos aqui, trilhas. O mato aqui, cobrindo as margens do rio. Nós não iremos desistir deste caso. Vamos até o fim. Vamos até o fim. Até que ele seja ilucidado. E chega um monte de pessoas aí no canal. Falando que não deve. Não ajuda. Compartilhando o vídeo. Não deixa o like. Não ajuda com comentários que confortam o coração da família. De positividade, para que a família reinaça aí uma nova esperança. E ficam aí falando coisas que não deve. Gente, se você não pode ajudar, não atrapalhe. Por isso que eu peço o seu like. Peço que você compartilhe este vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Uma pessoa só compartilhando, gente, não vai ajudar. Mas se mil pessoas compartilharem este vídeo, mil, duas mil pessoas, vai ajudar e muito a propagar este vídeo. E também, gente, o like. O like ajuda a divulgar. Se você não compartilha, pelo menos deixe o seu like, dedinho para cima. Que ajuda muito a divulgar este vídeo. Para a gente estar ajudando a família Ferrari. Que entrou em contato conosco um certo dia, pedindo ajuda, né, gente. E a gente também nos oferecemos a estar ajudando essa família. Então vocês podem ver aqui, ó. Terreno acidentado. Buracos aqui, ó. Ó, valetas. Aqui embaixo, ó, valetas. Por todos os ângulos aqui. Por todos os lugares aqui. Vocês podem ver aqui, ó. Observem aí, ó. A tristeza. Como estão aqui as margens do rio. E, ó. Terreno acidentado. Estamos aqui clamando por justiça. Por justiça. Justiça por Lucilene Maria Ferrari. Então, gente. Se vocês puderem ajudar compartilhando o vídeo. Deixando o seu like. O seu comentário é muito importante. Com muito esforço. Entramos aqui dentro deste mato aqui. Da mata. Para fazer este vídeo. Este registro para vocês. Então, gente. O mínimo de consciência, tá bom? Compartilhe os nossos vídeos. Deixe o seu like. É muito importante para o nosso trabalho. Tá certo? Então, gente. Qualquer novidade. Informação sobre este caso. Retornaremos aqui. Para falar. Para vocês. Mais concernente. A tudo que está acontecendo. Neste exato momento. No caso da empresária Lucilene Maria Ferrari. O que encontramos é isso aqui, ó. Terreno. Devastador. Muito mato. Né? E as águas. Entoando ali o seu cântico. Produzindo o seu som. Será que Lucilene está dentro do rio? Ou será que a enterraram? Ou a jogaram? Enterraram no hotel e a jogaram dentro da fossa? Fica aí esta indagação. Mas não iremos desistir deste caso. Iremos sempre estar falando aqui sobre o caso da Lúcia. Quem puder compartilhar este vídeo, compartilhe. E deixe o seu like. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.